O que é o cross-up? O cross-up surgiu como uma consequência não intencional do Street Fighter 2, e hoje faz parte de quase todos os jogos de luta, pois ele acrescenta uma nova camada de estratégia. Com eles, você pode enganar o seu adversário na hora de usar uma voadora, já que ele pode ter que defender tanto segurando para a esquerda quanto para a direita, criando um jogo de 50-50. Nem todos os jumpings resultam em cross, já que ele depende do tamanho da caixa de acerto dos normais em relação aos personagens. Quanto maior for essa caixa, a hitbox, melhor será a capacidade do normal resultar em um cross. Em muitos jogos, uma das situações mais favoráveis para se realizar um cross é depois de conseguir um knockdown e derrubar o oponente. Quando o oponente levanta, ele proporciona mais ângulos para atingir um golpe em cross, e às vezes criando situações difíceis de se perceber, resultando no cross-up ambíguo. Não, não tem um golpe em cross. No geral, a gente também pode chamar de cross ou cross-up qualquer golpe no chão que possa causar a troca de lado entre os personagens. Vários normais podem resultar em cross-ups, e na série Street Fighter a grande maioria se encontra nos chutes e nas forças fracas e médias, mas no geral qualquer normal pode resultar em um cross-up se cumprir o requisito das caixas de acerto. Atualmente, cross-ups fazem parte do design dos personagens e dos seus próprios estilos de jogo. Você pode ter cross-ups com golpes fracos e rápidos, que resultam em voadoras bastante ambíguas, porém com dano menor. Voadoras médias que resultam em maior possibilidade de dano e combo. Ou até mesmo golpes fortes, que podem resultar em um potencial de dano ainda maior. Muitos personagens também possuem normais de comandos para ajudar eles a terem golpes com cross-up. Por exemplo, para baixo, eu sou forte no ar do Zangief. Curtiu o vídeo? Lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal. Aqui é o Emuisk. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.